Por que está tão caro comprar carro? Bom, a galera surfou na onda da pandemia, né? Onde a gente teve o shot, ele não teve entrega das peças, né? Então, parou-se a produção ali dos carros novos. Então, teve um bloqueio em oferta. Quando você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe de tudo. Beleza. Só que as coisas vêm se normalizando. Só que o preço não baixou. O dólar está baixando. Isso não é só no Brasil, tá? No mundo inteiro existe um... É que no Brasil está mais puxado. Nos Estados Unidos também os carros estão mais caros. Tudo está mais caro. O mundo inteiro está com inflação por conta da pandemia que está destabilizada no negócio inteiro. Mas, no Brasil, os preços ainda estão mais elevados. Mais elevados que a grande maioria. É. É que assim, eu estava vendo, né? Até essa questão sobre o dólar baixar, né? Na verdade, o dólar não baixou, né? A verdade. Se a gente for falar diretamente, o dólar não baixou. O dólar, ele perdeu poder, valor... Inflação. Em relação ao mercado neste momento. Ele está num momento ruim do dólar. Falando de dólar. Então, o que acontece? Só que, por que ele caiu só um pouco, né? Se a gente fala assim, cara, o dólar estava 5,15, foi para sim. Vamos dizer que foi isso. Não é substancial. Porque a nossa moeda também perdeu muito valor. Se for ver em nível de desvalorização de moeda, a nossa moeda desvalorizou muito. Mas muito, assim. Então, quando a gente fala de uma desvalorização de moeda, e você fala de um mercado onde o preço é baseado numa moeda estável, né? Porque o cara, ele olha para uma fabricação de um carro, uma montadora, ele está usando a moeda global dele, que é o dólar, entendeu? Então, isso descola cada vez mais. Porque, vamos falar, em meados aí de... Vai, nove anos atrás, a gente estava falando de dois, dois e pouquinho do dólar. Então, assim, a vida... Você falava, pô, é legal, dá para viajar, dá para comprar um negócio fora, dá não sei o quê. Porque agora a gente já está partindo para cinco, seis, entendeu? Então, assim, descolou muito. Vou falar, o carro não virou seis vezes o valor, até por esse lado, se você for pensar. Mas o nosso poder aquisitivo, quando a gente fala de a nossa... Fez essa frente para o dólar de seis, mas o salário do cara não aumentou. Então, por isso que a galera vê uma crise muito forte nesse sentido. A gente imagina que, em algum momento, vai ter que voltar. Porque a montadora, que negócio? Se ela não vender, vai começar a demissão. Ela começa a demissão, é pior ainda. E vende menos ainda. Então, a gente imagina que eles vão tentar dar uma equalizada nisso, né? Botaram muito dinheiro no mercado, essa é a palavra, tá? A taxa de juros estava baixíssima, no governo anterior, baixíssima, justamente para não deixar a galera perder emprego. E botaram muita grana através de vários tipos de benefícios. O cara estava na casa dele, não estava gastando dinheiro, ele começou a comprar uma série de coisas. Mas não tem um... Na minha cabeça, assim, talvez esteja muito doido. A ideia dos caras é vender carro. Sim. Não existe nenhuma proposta, ideia de ter carros mais baratos ou de versões mais reduzidas ou o que a gente produz de carro hoje é o mais barato que um carro consegue ser? Não, dá, dá. Você pode pegar vários carros indianos que são muito mais baratos do que um quid que a gente fala que é o nosso carro de entrada. Mas é que o próprio mercado, ele já está mais maduro e já não quer mais aceitar esse tipo de produto. Você não tem um quid, por exemplo, no mercado norte-americano. É que essa sua visão... O mercado norte-americano já não quer esse tipo de produto. Só um adendo. A visão dele é a visão do consumidor, né? Sim, sim. Mas aí a gente tem que lembrar que tem que ter a visão do empresário, do cara que produz. Ele quer ganhar dinheiro, né? Do tipo assim, hoje você pega uma montadora. Quantos diretores têm uma montadora? Quantos gerentes têm uma montadora? Não sei o quê. Porque os caras querem ter o bônus, né? O cara quer ver aquele bônus lá de... Você pega um cara de cargo alto aí que tem bônus de um milhão ou mais. Não adianta. Ele quer continuar fazendo o dinheiro girar dentro da empresa, entendeu? E aí a gente sabe que também tem a dificuldade deles equalizarem a quantidade de funcionários versus a produção, versus a demanda, versus a sensualidade. A margem de um produto mais caro é muito maior do que a margem de um produto mais barato. Hoje, quando você olha no detalhe, você vai ver que tem um grupo controlando várias montadoras. Coisa que antigamente não existia. Por quê? Porque uma montadora foi meio que quebrando outra, daí a outra quebrava a outra. Aí aquela ficou pequenininha, o outro que estava com dinheiro vinha e comprava, né? Você pega, sei lá, o Grupo Stellantis. Eu não vou saber de cabeça agora, eu teria que pesquisar. Mas, sei lá, cara, é Fiat, Ferrari, Volvo, blá, 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 blá. Sei lá, entendeu? É, se você for pegar, tem um monte de gente que é a mesma empresa. Você pega marcas diferentes de carros fabricados, mas de uma única empresa. E aí fica mais difícil de você competir, né? Exatamente. Exatamente, então a competição, ela diminui, né? Hoje, se você pegar no Brasil, que é um mercado restrito, que a gente tem uma série de problemas que, aqui, o que é muito caro? O custo do empresário, né? A gente entra como o custo do... Pô, você vai montar uma empresa num lugar, de repente tem um imposto único que já teve uma reforma tributária. Pô, aqui você paga décimo terceiro, a CLT, INSS, fundo de garantia, não sei o quê. Pô, você chega para o gringo e fala isso e fala, irmão, eu não tenho nada disso. Eu vou continuar produzindo o meu carro aqui nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa. China. Porque, cara, eu estou em países que é muito mais fácil, muito mais simplificado. Aqui ele só funciona no Brasil. A gente viu o caso da Ford ter saído do Brasil. Acabou o benefício fiscal, certo? O governo que estava aqui em questão, falou assim, desculpa, eu não acho que eu tenho que te dar um benefício fiscal para você estar aqui. E, por um lado, ele está certo, porque quando ele está dando um benefício fiscal para aquele cara criar aquele negócio lá, ele está deixando também de dar para outros, que talvez fossem menores. Então, é uma balança muito difícil de equilibrar. Sim. Mas, aproveita que a gente está falando de Brasil. O carro que a gente produz aqui, e eu já vi várias críticas de vários especialistas, de várias áreas diferentes, tem essa fama de ser pior do que o carro gringo. Então, tem até umas coisas específicas nossas, de coisas que não são obrigatórias. A gente tinha carro com vidro manual, até pouco tempo atrás, com nenhum posto, lugares do mundo, continuam com isso. A gente até brincou, tinha carro que era fabricado e não tinha o espelho retrovisor do lado direito. Se deixasse, né? Mas isso é maturidade de mercado. Se um guarda te parasse em espelho hoje, você tomou uma multa. Não, mas isso é maturidade de mercado. Então, assim, a gente vem tendo acesso a produto global e cada vez mais vai acontecer isso. Só que não tem acesso a todos os produtos. De novo, uma economia é grande, mas é uma economia pobre do Brasil ainda. Então, cara, você não vai ter a Hyundai. A gente não conhece os carros legais como entusiastas da Hyundai no Brasil. A gente enxerga, a gente conhece os carros que vendem para um grande público. Aquele Kia que a gente sempre fala. O Stinger. É, o Stinger também é outro produto legal. Nunca colocava a mão no carro. É um baita carrão. A Hyundai tem uma divisão N, que é esportiva. Como se fosse a AMG, como se fosse a série M da Hyundai, se chama N. E é legal pra caramba. Tem carro que tem um Veloster que é mais legal do que um Golf GTI, que vai melhor do que um Golf GTI. E a gente não tem esse acesso. Se os caras trouxerem esse carro pra cá, pra homologar um carro desse, é mais de um milhão. Assim, é muito mais de um milhão. Mas não é que é mais de um milhão. É muito mais. Quantas pessoas vão querer comprar no Hyundai N? Ah, nossa, o público, cara, vai ficar enfervoroso vai querer comprar porque é melhor que o GTI. Sem. Sem carros. É prejuízo. O cara não vai trazer. É preju, tá ligado? É preju. Cara, a gente tava fazendo o Lista 10 esses dias. É muito legal, velho. O Lista 10 é um negócio que a gente faz. Ah, não, é demais. A gente vai fazer. E, cara, aquilo lá nos ensina tanta coisa. Porque a gente tá acompanhando o mercado há sete anos fazendo o Lista 10. Então, a gente viu o que aconteceu nos últimos sete anos. Cara, a gente pega ali dos Estados Unidos e bota os dez carros mais vendidos. Daí você pega esses mesmos dez carros e bota aqui no Brasil quais são os dez carros mais vendidos. Cara, é, velho, é uma diferença absurda. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Toyota Camry. Isso. Cara, o Corolla é o carro pé de boi. É isso que a mentalidade brasileira, ele não tem ainda. Tipo assim, ó, o Toyota de entrada aqui, a gente tá falando de um Etios. Que já custa caro pra caramba. Custa uns 80 pau, mais, mais. 90 pau mais, acho que custa mais que isso. É o carro de entrada no Brasil. Já custa seus 100 mil reais num salário, num país onde o salário mínimo é 1.300 reais. Aí o que acontece? O Toyota Camry vendeu nos Estados Unidos, tipo no ano, duzentas e tantas mil unidades. A proporção é essa, eu não lembro exato se foram duzentas e tantas ou trezentas e tantas mil. No Brasil vendeu menos de 100 carros. Caramba. E tinha coisa assim, por exemplo, o outro, o Accord, tinha vendido 15 unidades. Tipo, vendeu 15 no Brasil, o Accord, que é o acima do Honda Civic. Do Honda Civic. E por que tem essa discrepância? Porque é 100, do custo mesmo. Vamos dar o exemplo do novo Civic, que é híbrido. Assim, eu vejo todos os jornalistas defendendo, pô, o carro vale. Eu estava até com um grupo de jornalistas, o cara falou, pô, o carro vale 244 mil. Eu falo, irmão, ele pode até valer, mas para o nosso mercado não vale. Por quê? Duzentos e quarenta e quatro mil num país onde o salário mínimo é 1.300 reais. Tipo, se a gente só pegar e dividir isso daí, quantos meses de salário mínimo se vão para se pagar esse carro? Aí se você colocar na conta de um cara que ganha 15 pau por mês, ele não pode ter um carro desse ainda, de 244 mil reais. Porque senão ele vai comprometer quanto da renda dele para pagar esse carro. Então essa é a diferença. Onde num mercado americano, você pega um cara que tem um salário mínimo de 1.600 dólares e esse mesmo carro custa seus vinte e tantos mil dólares. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Auto Super. Se você quiser, pode assistir o episódio completo clicando aqui do lado. E você também tem 15% de desconto na compra de cuecas na Cueca Store. Além disso, tem frete grátis em compra acima de 179 reais. Dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu!